E sejam muito bem-vindos para o vídeo de Dragon Ball, bem aqui no meu canal, rapaziada, hoje mais uma tier list aí dessa franquia, dessa vez vocês irão conferir basicamente a minha tier list pessoal para as maiores gasosas aí da franquia do Dragon Ball, pois é que conviamos na obra ter um monte delas, é incrível. Tio Akira, não perde tempo, muito pelo contrário, tá maluco? Aqui no comentário, inclusive, não esqueça de dar a sua opinião, beleza? Qual você acha que é a mais gostosa aí da franquia do Dragon Ball? Deixe sua opinião bem aqui no comentário. O meu obrigado pelo suporte de gerar aqui no conteúdo do Dragon Ball no canal, que tá super empa demais. Vamos então começar a primeira leva do vídeo, primeiramente com as candidatas e lá no final, vocês irão conferir a minha tier list completa, belezinha? Vamos começar o vídeo, é como tudo. E pra começar a gente tem a Bulma na jogada, não tem como, né? Ela tem que dar esse tipo de conteúdo, é claro, Bulmazona, que a gente vê desde os 16 anos, né, velho? E atualmente aí na franquia ataca os seus quarentão, não aparentão, né? É muito desejo de Shilong na vida, meu amigo, eu vou ter como tá. Como tudo, a Bulma é interessante, tá ligado? Tem uma personalidade muito boa, na minha humilde opinião. Ela é gata também como um todo, dependendo, claro, da versão da Bulma, principalmente a versão dela mais jovem, ela é considerada uma das gasosas de Dragon Ball. Na atualidade, claro, ela tá bastante milfisona, né, só nos hacks aí de desejo do Shilong, pra aparentemente que tá aqui ali. Mas a Bulma, ainda assim, hoje em dia, né, argumenta-se que ela envelheceu como vinho, que é verdade, cara. A Mai também tá participando dessa tier-lice, ela que no passado já foi uma antagonista, né, que acabou ficando jovem de novo, devido ali ao desejo do Shilong, etc. Eu particularmente prefiro a versão da Mai da atualidade, tá ligado? Agora, inclusive, né, no mangá da EBS ela já tá mais adolescente, mais crescida do que nunca. A gente também tem aquela contraparte dela do futuro lá do Trunks, etc. E, de novo, eu acho ela mais gata tal do que ela era antigamente. Que antigamente já também era velha pra caceta, né, mais velha do que a Bulma, inclusive, tipo o Trunks, tecnicamente, se deu muito bem com a Mai. Essa deve ser o Deep Cut, essa é a personagem da Hopi, foi introduzida lá no Tornei do Poder do EBS, participando, inclusive, no time do Universo 9. Essa mulher gato aí, né, de tal bater, basicamente. Pra quem curte, né, umas paradas de furry, deve ficar muito louco aí com essa mina. Eu, particularmente, não sou muito envolvido nessas paradas, tá ligado? Mas, pra quem curte, é. E também tá nesse olho, é aquela mina lá que o Goten pegava, né, velho? Ou tentava pegar um Dragon Ball GT. Eu adoro o conceito do Goten virar mó mulher que piranha, né, velho? Aí, no GT, é sensacional. Assim, tem um tempo desde que eu viro o GT, mas, se eu não me engano, acho que o nome dessa mina era Paz ou Paz, um bagulho assim. Tipo, pelo pouco que a gente viu dela no GT, claramente, é uma patricinha com aquela personalidade de... Ah, Goten, você é incrível, não sei o quê. É, personalidade dessa guria não me agrada muito, mas, como um todo, ela é gata. Goten, não sei de onde tirou bom gosto, hein? Keflon também tá nesse rolê, não pode faltar, né, velho? O que tem de arte proibida dessa mina? Não tá no gibi. Tipo, eu já acho, tá ligado? Individualmente, a Caulife e a Keio bem gatas e juntando as duas bimba. Em sendo caso, em teoria, a criação de uma gostosona, que, no caso, é a Kefla. Argumenta-se também alguns, por aí que ela é muito musculosa, tá ligado? Eu não acho, eu acho ela bem definida e ela é boa. A bicha é muito boa. Seu top escuro também do DBS participou do Tornado do Poder, lutando ao lado lá do time do Universo 4, que é a pessoa de Dakaway, que ela, inclusive, no anime, né, tentou até seduzer ali o Mestre Kame, Seibu, de excesso e tal. É que, ó, né, ela acaba usando o corpo à sua disposição, ela é sexy como um todo e bem gatinha também. Se fosse o Mestre Kame das antigas, o que? A Rosie, também, do DBS lá do Universo 2, fazia parte daquele trio paradadura com a Ribruene e Kakakunsa também. Ela é interessante, tipo, pelo menos a forma primária dela é mó, né, redola, tá ligado? É complicado demais. Acho que a transformação dela também não ajuda muito a realçar a beleza dessa mina. É muito derdol pro meu gosto. Toa também tá aqui, pra quem jogou a série Zino Vans, pra quem acompanha, né, as tramoias ali do Super Dragon Ball Jus, tá muito familiarizado com essa pessoa. Acho que também está ali no pause, né, pra ver quem tem mais arte proibida aí das mina, da fruquinha, do Dragon Ball B. Meu amigo, à toa, é simplesmente muito boa. Meu amigo, como é que pode, né, velho? Ela sendo irmã do Daburá, o Daburá é aquela coisa linda de maravilhosa, e a toa toda boazuda. Qual foi, né, o parentesco aí, que até hoje a gente não sabe direito. É complicado demais. Mamãe, né, do Fu também. Tecnicamente, ela já é uma milfé aí no rolê e tudo mais. E ela, meu Deus, tá de parabéns, cara. Olha, o pai era um padeiro. E ainda falando de padaria, a Android Mero 21 também tá nesse rolê. Uma das adições mais recentes, né, tropa. Chega na franquia de Dragon Ball, desenhada pelo próprio Tio Akira, inclusive, e semi-canônica também, né, graças aos eventos ali do The Best Super Hero, o filme e tudo mais. A esposa do Doutor MacGero, como é que diabos o Doutor MacGero conseguiu ficar com essa mina aí? Eu não faço a menor ideia, ao ponto que meteu logo dois filhos nela, tá ligado? Do Brinquedito, um sendo ali, né, o protótipo do Android Mero 16, e o outro sendo o pai do nosso querido Doutor Rido e tal. A bicha é boa demais, o Tio Akira sabe exatamente o que que tava fazendo com essa aí, que tá maluco. Fora, né, que esses óculos dá pra ela um charme extra, parecendo aquelas atrizes que cês sabem o quê. E a forma de imagina dela também, né, é descartável não, hein, meu amigo. Zangia também tá aqui. Ela, pra quem não lembra, ela faz parte, tá ligado, daquele grupo de piratas espaciais que serve ao Bojack e tal. A Zangia, como um todo, a sua criação é claramente baseada ali no Android Mero 18. Até a afeição dela se parece um pouquinho com você, repara muito bem. E o Curiri, né, ficou muito encantado com ela lá no filme, deixa a 18 saber desse rolê como um todo. Ela é gatinha, isso a gente não pode negar no fim das contas. É baseada na 18, né, já tá no DNA basicamente. Ainda é o território dos filmes, né, a gente também tem a faixa nesse rolê todo. Ela era companheira de equipe lá do Bardock, apreciando seu especial. Teve uma pontinha ali no DBS Broly também. A faixa, né, por muito tempo teorizava-se que ela era a possível mãe do Goku. Isso antigamente, é claro. Ou que o Bardock, no mínimo, dava uns pega nessa mina e tal. Claro que na atualidade a gente tem a Guinness, a da mãe do Goku e tudo mais. A faixa, tipo, ela é interessante, cara. Principalmente a rabeta, né, os caras derram pra ela uma raba bem avantajada aqui, meu amigo do céu. A T-Light também tem esse rolê, a possível, né, waifu barra crush aí do Broly na atualidade. É bem complicado. O personagem é esse no qual o Lord Beerusama acaba, né, esse somente aprovando. E, de fato, a T-Light tem umas curvas interessantes, né, cara. Se é que vocês me entendem. O Broly tá, tecnicamente, muito bem servido. Assim como o Beerus também, né, vai ser um páreo interessante pra ver quem consegue o coração da T-Light no futuro. Essa acho que todo mundo conhece com a palma da bomba, né, cara, que é a Meryl, com dois R's, aquela ex do Curirin, que foi apresentada em um arco filho do DBZ envolvendo o Galak Jr. e tudo mais. Claro que a Meryl, como um todo, ela é basicamente a Buma, só que extremamente turbinada. Com a comissão de frente, a rabeta também, tudo lá em cima. O Curirin tem uma sorte que eu vou ter como tá. Ela é muito boa, cara. É hilário que, hoje em dia, no Dragon Ball Super, a Meryl em si, ela é meio que semi-canônica, né, quando acabaram falando o nome da Meryl, filha do Curirin, errado, com dois R's. A 18 acabou repreendendo ali a pessoa e ela tá, não, é com apenas um R, dois R, já mete a ex do meu marido e não sei o que. Tipo, é muito engraçado, cara. Eu queria rever a Meryl hoje de DBZ pra ver se ela tá tão, né, em dia. A Taitz, a irmã mais velha da Buma, também tá nesse rolê. Ela não é um personagem muito explorado, né, velho, na franquia de Dragon Ball. Geralmente, ela parece muito com o Jaco, inclusive. A gente não tem muito sobre essa mina. Assim, entre ela e a Buma, eu prefiro a Buma, tá ligado? A Buma parece ter um pouco mais de personalidade. A Taitz é, ok, a famosa Ana Maria Braga do rolê todo. A Vidéo, a esposa do Gohan também, tá aí no rolê. Mas uma milf, né, rapaziada aí da franquia do Dragon Ball. E a Vidéo é gata como um todo. O Gohan se deu muito bem. Argumenta-se também, né, que a Vidéo é uma das grandes waifus aí da franquia do Dragon Ball. Eu concordo, ela é gentil, tem uma personalidade bastante interessante. É gatinha como um todo também. A Taitz também tá nesse rolê. O que que aconteceu com a Taitz, né, cara? O Dragon Ball clássico era mó gatinha, assim, hipótica pra caramba. Agora, a partir do Z, super, principalmente, meu amigo do céu. O roteiro acabou com a coitada da Taitz, deixando ela chata pra caramba. Eu entendo o Goku, né, na necessidade que ele tem de cair fora pra treinar. Porque, imagine, cara, tu aguentar uma Taitz da vida. Não dá, no tanco, no tanco. A Caulifla também tá nesse rolê, claro, introduzido aí no Dragon Ball Super. O sonho de consumo de uma rapaziada que é impressionante. Meu amigo do céu. A Caulifla é gato como um todo, uma renta pra caceta. Personalidade que acaba me agradando um pouco, particularmente falando também. Muita gente, né, velho, queria que o Goku simplesmente largasse a Taitz pra ficar com a Caulifla e tudo mais. Eles dariam, realmente, um belo de um casal, mas eu não sei. Muita gente também especula, né, que a fruta que a Caulifla curte é outra, né? Vai saber. Ainda falando do fruto proibido. A Keio também tá na tier list aí, individualmente. É, e claro, ela é gatinha como um todo, é tímida pra caramba também, né, velho, que argumenta que seja um problema. É, a forma dela de brolizona já é demais pra mim, eu acabo não tancando, no fim das contas. E até antigamente eu shipava muita coitada aí com o Kyabe, tá ligado? Acho que eles formariam também um casal interessante. A gente não sabe se rola ou não um trelelê realmente entre a Keio e a Caulifla. Tem algumas versões do DBS, né, do anime e tal, que indica que realmente tem um trelelê entre essas duas, que é aquela coisa de, é, what do you do, stepsister? Que essa, aquela anjinha lá do universidade também tá nesse rolê, não se engana, tá ligado? Embora ela tenha essa aparência de criança, ela é muito, mas muito velha mesmo. Se eu não me engano, inclusive, ela é a anja mais velha dentre os 12 filhos ali do Daishinkan. Se eu não te ver enganado, no mínimo, ela com certeza é uma das mais velhas e tals. Embora ela aparente uma personalidade interessante, alegre, tá ligado? É, não dá. É a aparência, não dá. A idade é o de menos. A gente tem a Gini também nesse rolê, a mãe do Goku e do Hadiths também, a esposa do Bardock, é claro. É, como toda a Gini, é bem interessante. Não acha aquela coisa de, meu Deus, é uma deusa. Na verdade, acho que a faixa, por exemplo, combinaria muito melhor com o Bardock. Na minha opinião, é claro, de qualquer forma, o Bardock acabou se dando bem, né, pelo pouco tempo que ela acabou passando aí com a sua esposa. Que depois era só Cabu, meu filho. Bra, a irmã, né, do Trunks, filha do Vegeta Cabuma também, que ganhou um certo destaque lá no Dragon Ball GT, principalmente. Também tá nessa tier list e tals. É, eu não sei se foi intencional ou não da parte dos autoristas do GT, né, ao dar pra Bra lá na época. Essa roupa mais provocativa e etc. E ela é gatinha como um todo, tá ligado? Convenhamos, a chavilar, as interações dela com o Vegeta, que no GT virou esse pai ciumento. E o tá protetor também é muito engraçado, cara, no fim das contas. Muita gente antigamente também shipava a Bra com o Goten, né, que é um pouco esquisito, mas whatever, né. De qualquer forma, a Bra é basicamente uma Bulma, só que mais jovem. Eu não lembro exatamente que idade era o pra Bra lá no GT, mas ela era... A Pan também tá nesse rolê todo, a filha aí do Gohan e neta do Goku também. Época do GT, ela tinha, se eu não me engano, era uns 15 anos, né, aproximadamente. E não dá, cara, não dá. Em respeito ao coitado do Gohan, também antigamente muita gente shipava a Pan com Trunks. Eu não entendi aqui que diabos as pessoas tinham antigamente. Não dá. E o que? Fazer uma troca de minas? Era o Goten Cabral e a Pan com Trunks, tá ligado? Pelo, né, não dá. Esse povo era doentinho antigamente. Cacunça lá do TBS, que fazia parte do time lá do Universo 2, das Guerreiras Malucas do Amor. Essa mina que treta, né, diretamente ali com o 17 no Torno do Poder, inclusive, tem a forma aí de gatunça dela. Ela, tipo, né, aquela coisa de, meu Deus, que mina margata do mundo, não sei o quê. Tem até uma rapazada que shipava na época, né, ela com o 17, olha só. Nossa, que o 17 é casado, ele tá acostumado a lidar com animais, né, selvagem pra lá e pra cá. Tá, mas o cara é comprometido, o que que é isso? E eu não vou nem perder meu tempo, seguindo pra próxima. Os avados, a irmã mais velha aí do Izo, outra anja do rolê também. Muita gente também na época do Super tinha uma tara, né, cara, em cima dela. Principalmente a gurizada que começou a acompanhar Dragon Ball a partir do Super semanalmente, não sei o quê. Eu nunca tive particularmente toda essa tarazona aí pela Vados, tá ligado? Mas eu entendo de onde certas pessoas estão vindo quando eles ficam assim malucos pela queridona aí. A Laute, outra pessoa de Dragon Ball, esquecedaça no churrasco, que meu amigo do céu. Pessoagem clássica de Dragon Ball que tava sedenta pela peça do Tenshihan que não tava no gibi. O bom da Laute é que você tecnicamente fica com duas minas e uma só, né, cara? Tem a versão loira dela aí que é atacada demais, essa é, né, convenhamos? E tem a versão também dela com cabelo ali azul, mas calminha, gente boa. Ela é tecnicamente pacote completo, tá ligado? Não tem como. E por fim, mas não, meus importantes, a gente tem a Androide número 18. Também, né, velho, uma das malvadonas aí da Frucast Dragon Ball. Tenho certeza que ela também era uma das crush aí da rapaziada que acompanhava o DBZ quando era mais novo e não sei o quê. Curirinho tirou basicamente na loteria ao se casar com a coitada aí que, olha, meu amigo do céu, milfi também hoje em dia, né, sempre vale a pena destacar. Loirinha dos olhos azuis, tá ligado? Tu quer mais do que na tua vida. O Curirinho zerou a vida, essencialmente. É, argumenta-se que a testa da 18, né, é um pouquinho avantajada, mas isso aí é o de menos. Com a irmã dessa, quem precisa sair de casa? Tá aí, rapaziada, a Tierly, esse final com quatro categorias e as mina aí nas suas devidas categorias, é claro. Fica à vontade, inclusive, pra pausar o vídeo, né, pra você ver certinho e tal. Claro, essa é a minha Tierly pessoal e acaso você discorde dela, que tá tudo bem também, é só deixar a sua opinião bem aqui no comentário, belezinha? E somente aí, segurizado, meu obrigado a todos que acompanharam o conteúdo até aqui. Gostou do vídeo, cara, se possível, deixa o likezão, beleza? Que ajuda muito aqui no engajamento. É, novo por aqui, se inscreva no meu canal, faça a parte da família. De preferência, bem, é claro, não esqueça de ativar o sininho, beleza? Pra você não perder nenhum conteúdo novo sobre a franquia do Dragon Ball, bem aqui no meu canal. E acaso você quer ganhar certos benefícios extras, marotos, no Geek Nerd 101, como se quiser virar um membro do canal, ok? Pra você ganhar um monte de benefícios. E não se esqueçam, como sempre, que as verdadeiras gasosas que você faz ao longo do caminho, na verdade, são seus amigos, é, rapá? Até a próxima, é nóis!